vambora lá rapaziada peraí peraí tá gravando rapaziada não sei, tô só confirmando porque a câmera tá fixa rapaziada quem gosta de hot water quem gosta de ver esse bebezão que brincando comigo aqui todo dia quem gosta de um grande porte grande então como é que você tá pra te dar como é que você tá pra te dar tá bem molhadinho ele tava lá embaixo, deixei ele solto um pouco porque tá chovendo tá rapaziada, tá chovendo agora deu até uma acalmada essa chuvinha nossa aqui tá ruim até te fazer vídeo, certo porque é bom fazer vídeo lá de fora aqui é muito ruim, certo aqui é muito fechado tipo assim a água também escorre aqui porque não é fechado toda a garagem enfim rapaziada então vamos lá vamos fazer bastante brincadeira, certo fiz um vídeo anterior rapaziada com o El Patron, certo com o nosso filhote de pastoreão de 8 meses, certo o que que eu orientei? 10 minutos todos os dias com o seu cão, certo o poder desses 10 minutos, gente é grandioso não só pra você mas pro seu grandão também pro seu cãozinho da sua casa ele aprende muita coisa é só orientar direitinho que o bichinho vai aprendendo vai aprendendo vai medido levanta isso virou meio agindo meio isso meio já viu? orientando vamos começar a orientação vem aqui ó meio isso pra frente pra trás pra trás pra trás pra trás isso pra frente virou pra trás pra trás pra trás isso bom garoto o que que foi? vem cá vem cá senta vou mostrar pra galera bandido atenção senta fica é isso aí que eu quero do bandidão foco em mim senta foco em mim bandido então vamos lá rapaz vou só rever confio que você está gravando direitinho pra vocês aí ó gravando Jú vem Jú bandido vem cá Jú aí que eu quero do cãozinho focado em mim cheio de pulos isso é normal faz paro todo cãozinho tem um pulguinho aí ninguém pra lá vamos lá talvez eu só não consegui você afim e pulo bandido vem vai isso meu carro tem seu lado bandido focado senta bandido pula vamos lá o que que é que é o que é desse vídeo não só bastar o bandidão certo mas a gente fazer os 10 minutos por dia com o seu dog esses 10 minutinhos o que que acontece se você ensinar um senta fazer isso todos os dias se não deita fazer isso todos os dias se não é da patinha se não é pegar uma bolinha certo é todo tipo de comando certo vamos mostrar uma demonstração que eu bandido temos aqui é bem antigo nem bandido desde filhotinho a gente faz essa brincadeira certo mas é tudo na base da brincadeira que muita gente vai ficar doido com essa brincadeira nossa vem meio 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 bandido vem meio isso é novo isso é novo pra ele rapaziada vem cá meio isso presta a sessão presta você já sabe o que vai acontecer aqui né o que que foi não é bem não não é bem não então rapaziada vamos embora vamos lá vem cá foca isso vem cá bom meio bandido orientando certo novos comandos pra ele bandido vem bandido faz parte tá cheirando uma coisa diferente super tranquilo tá aí vem foco garoto não tô com nenhum petisco não tô com nenhum brinquedo dele favorito pra chamar mais atenção tô apenas na orientação a gente por palavra pra chamar mais certo bandido vem cá meio cadê meu pra carinho carinho vou segurar aí meu pescocinho carinho cadê meu pra morre tá rapaziada morre morre então bota pro treino bota pro treino chega demonstração vem junto fica logo fora fica o peito está na volta volta orientando certo fica não orientação fica olha que cachorro bonito isso petisco agora vem junto seta fora entra fica não seta junto virou aqui ó só aqui virou seta fica não seta fica orientando rapaziada orientando apenas orientação errou volta volta senta fica essa coisa no pescoço rapaziada já até sei que ele deixa aqui ele morder o pescoço dentro todo santo dia a galera que acompanha já sabe que ele faz isso certo as brincadeiras dela morder então ela acaba marchando o pescoço dele direto certo vem cá senta bom eu não sou você né só eu errei tá rapaziada volta volta senta aí senta senta oi orientação senta 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 deita levanta junto junto virou junto imagina ele é muito delicado para morder o petisco não morde o dedo da gente igual os outros os outros os outros é muito ansiosos demais imagina ele é meio ansioso mas só que ele é mais delicado para morder a mão da gente então ele morde a mão ele quer só apenas o petisco ele fica lambendo então é mais fácil ele fazer o treino então isso é bacana a gente está passando essas informações certo imagina meio aqui ó meio aqui ó meio senta pra trás pra trás levanta pra trás não meio espera aí deixa eu desengasgar aí sem petiscozinho só pra dar uma negrada só no treino pra dar um up no treino aqui ó ninguém doido não junta 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 Isso que eu gosto desse bandidão, gente. Esse é o bandidão, rapaziada. Representa, viu? Eu gosto muito dele, essas brincadeiras, o mim dele. Vem, garoto. Vem, junto. Vem, aqui. Vem, junto. Junto. Vem, junto. Vem, junto. Junto. Vem, junto. Vem, junto. Senta. Gente, eu lembro do bandidão quando chegou o bebezinho aqui. Mesmo que o Kim. Muito louco, né? Como é que cresce rápido, né, rapaziada? Vem. Virou. Certo. Dá a patinha. Isso que eu gosto. Tá vendo? Exercício, certo? Dez minutinhos com o seu cão. Olha como é que o cão fica. Dez minutinhos. Precisa fazer o que é isso, irmão. Agora, se vocês querem fazer um exercício que o cão possa ganhar uma carga, ganhar uma resistência, então já tem que mudar um pouco a rotina, né? Não só ficar parado, sair pra caminhada, sair fazendo uma corridinha lá e estiver aumentando o grau de nível, né? Muito bem. Senta. Fica. Junto. Junto. Virou. Fica. Vou morar com o brinquedo, rapaziada. Chegue de petido. Junto. Junto. Boca o petisco, ó, boca o brinquedo, é eu falando a coisa errada, deixa o bichinho sentir, pega a garota, pega a garota, isso, deixa ele sentir com o dedo, isso, caramba, puxa, vai, puxa, certo, então fiz um exercício ali com petisco, certo, para orientar mais rápido, é um atalho, certo, é um atalho, mas um atalho, o carro aprende muita coisa usando petisco, certo, você não se limita rápido, você não se limita rápido, então chega o momento, você não precisa usar mais petisco, certo, ele já sabe esse como é não acontecendo, certo, nova dia, ó, top, certo, focado no brinquedo, pega, outro com garoto, aqui ó, só na base da brincadeira, deixando ele curtindo, certo, é isso aí, brincava um pouco, olha aqui ó, você desfruta com o vento, olha aí, isso é um garoto, Isso garoto Cadê o brabão? Cadê o brabão? Cadê o brabão? Cadê o brabo? Cadê o brabo? Cadê o brabo? Cadê o brabo? Isso, seu brabão Agora de serviço Cadê o brabo? Cadê o brabo, puxei Toca app 같 Nevermind, rapaz olha que top ele olha o foco 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 cara caralhoto 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 é esse aí rapaziada 10 minutinhos no sofá todo dia olha esse aí que top eita 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 eita